Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Braddock Show Lacombe Constantino trazendo as últimas notícias, as badaladas aí né, manifestação de Bolsonaro o povo começando a pegar o gostinho das ruas novamente, vamos ver como será essa manifestação como vai reagir o povo, como vai reagir todo mundo diante disso né, porque houve um start aí para uma reviravolta no Brasil né, para que a gente possa voltar a uma normalidade que é o que a gente vê hoje, coisas que a gente nunca tinha visto antes a gente está vendo hoje em dia coisas que jamais imaginaríamos e veríamos no Brasil né é um país democrático, um país gigantesco com muitas variações e hoje o povo sendo obrigado a ver tudo isso né, pessoas presas entre outras coisas, vamos para o vídeo tem aquele grupo da USP lá que faz sempre uma contagem bem exata, 10.533, os números assim, mais ou menos assim mas assim, não dá para brigar contra a imagem né, contra a imagem, a gente não pode brigar a consta e domingo no 4x4 a gente vai cobrir, fazer uma cobertura especial sobre a manifestação em Copacabana eu acho que vai ser grande, tomara que sim, concordo com o deputado e com a Fabi né, é muito importante essa pressão popular, o Silas Malafaia já disse que vai fazer um discurso que vai fazer parecer o da paulista água com açúcar né, que vai botar para quebrar, então temos essa expectativa e as pessoas estão ganhando coragem né, não dá para vir o Elon Musk como herói nacional né, é o nosso Tony Stark né, cadê os heróis brasileiros nessa hora? nós temos que ter coragem, eu vi um vídeo, aliás, parabenizo aqui ao vivo, o Marco Antônio Costa, por exemplo ele fez uma fala muito contundente, muito contundente sobre tudo isso que está acontecendo por parte do STF acima de tudo então, a população que está atenta, que está vendo e não quer acordar na Venezuela um dia, ela precisa reagir ela precisa fazer alguma coisa agora e essa convocação para domingo é muito importante deixa o Pablo Hortelado fazer a conta de gado dele e falar que foram 3.723 pessoas isso é ridículo, ninguém leva a sério a não ser a Globo e ninguém mais sério leva a sério a Globo então, nós estamos em outro jogo, o jogo mudou, o jogo mudou de patamar, nós temos o congresso americano atento nós temos o cara, um dos caras mais ricos do mundo, dono da plataforma X, comprando briga diária quase com esse pessoal diária, ele, ah, ele arregou, ele arregou, ele está todo dia lá, ele vai fazer um depoimento no congresso americano dia 8 ele escreveu no Twitter ontem, né, na plataforma X, que a eleição brasileira foi influenciada de forma ilegal, né então, esse foguete, como brinca a nossa amiga Ana Paula Henke, esse foguete dele não dá ré não o da SpaceX pode dar, mas esse não, ele ligou o foguete e ele está convencido, ele está imbuído de uma missão de tentar libertar o Brasil dessa ditadura, dessa censura, né, e é um cara de peso, então o mínimo que nós temos que fazer agora é colaborar, né eu até peço que se o Alexandre de Moraes liberar o meu passaporte, eu vou, eu vou domingo pra Copacabana visitar meu querido Rio de Janeiro, libera, Alexandre, nem que seja um plano meio maquiavélico de me prender no Brasil mas libera o meu passaporte que eu estarei em Copacabana no domingo, eu espero que todo mundo vá lá em peso Lacombe, se eu puder, 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 se eu puder ainda, esse tema é, olha, o que o Musk está fazendo é expondo toda a ineficiência do sistema político brasileiro Então, veja o quanto um pequeno grupo toma o poder de um vasto país e também de um vasto sistema político. Lembrando, somos um sistema federativo com vários representantes eleitos, muito mais representantes eleitos do que representantes nomeados, ao menos no que exercem poderes. Temos poucos poderes nomeados, algumas agências reguladoras, o STF, e no nível estadual e municipal também. Então, a maior parte é eleito, 58, 60 mil pessoas eleitas no nível estadual, nível municipal e estadual, e tem mais 12 mil, 15 mil pessoas eleitas no nível federal, estadual e federal. Então, você tem um vasto número de representantes eleitos e um pequeno grupo não eleito, tomando conta do poder completo e escancarando qualquer tipo de reação desses eleitos, ou seja, sem freios e contrapesos, e a cooptação, e também a concentração de poderes nesses poderes legislativos, que deveria ser muito mais diversificado, muito mais abrangente, muito mais parlamentar de fato, mas não, são quase como mini sistemas presidencialistas, quando você elege um presidente de câmara, praticamente você não tem como tirar. Então, não tem voto de não confiança, como seria num parlamento normal, assim como é nos senados e nos parlamentos europeus, ou até mesmo no congresso norte-americano, você consegue fazer um voto de não confiança no meio do mandato. Aqui não, você entrega para dois negociadores, Pacheco e Lira, são dois tratantes de interesse, e esses tratantes completamente venderam o poder legislativo, que teria a função de frear a ditadura. Isso está nítido, essa cooptação, essa visão, e a falha sistêmica dos freios e contrapesos. Agora, nada disso está sendo discutido. Impressionante como nada disso está sendo discutido, os brasileiros nem sequer debatem o sistema político como sendo um grande problema, e não, e agora a gente tem criminalizando, você vê o pessoal da justiça criminalizando aqueles que estão expondo o problema. Então, você veja a disfarçatez e como a gente está apequenado nesse processo todo. Eu espero que isso que estamos vivendo agora, logre sucesso, porque se não fosse essa interferência externa do Elon Musk, não é nem ele pessoalmente, porque no fundo ele está reagindo a uma colocação feita de dentro da sua empresa, uma vez que ele assumiu a empresa e falou que essa empresa, para defender a livre expressão do mundo, e está aqui, fica evidente que a empresa dele teve que fazer censura no Brasil em função de medidas ilegais e autocráticas impostas sobre a empresa brasileira, ele teve que reagir, ele teve que reagir e expor tudo, o que estava acontecendo. Para ele, a voz dele, a palavra dele passava ali alguma coisa, senão ele faz parte do plano. Então, ele tinha que colocar isso em voga. Então, eu não coloco nem ele como um agente ativo, e sim um agente reativo à verdade. A verdade é que foi exposta, a verdade é que foi a grande causa do que o Musk está fazendo. E se não fosse essa exposição externa, quais as chances da gente sistematicamente achar uma solução? É por isso que os freios institucionais falharam, estão lá para falhar, ou seja, estão lá para serem cooptados. Então, não há freios e contrapesos institucionais. Então, agora é população. O único freio contra o que estamos vendo, a tomada de poder desse pequeno grupo, é população. Então, eu queria só reforçar esse tema. Obrigado. Então, pessoal, todo mundo em Copacabana, agora é domingo, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, e todo mundo, por favor, clicando aí no like, porque já temos mais de 13 mil visualizações simultâneas, e menos da metade desse número em likes, só 5.500. E eu insisto, sou até meio chato nisso, porque melhora muito a distribuição do link do programa. As notificações são disparadas em maior quantidade se a gente tem um número maior de likes. Bom, o Consta citou a SpaceX, que é uma das empresas do Elon Musk. Eu vou falar de outra empresa dele agora, a Starlink, porque a deputada federal, Samia Bonfim, ela acionou a Anatel contra a Starlink, empresa do Elon Musk, de internet. Ela quer que a licença da empresa para operar no Brasil seja suspensa, porque garimpeiros ilegais estariam usando o sinal de internet da Starlink. Fabi, eu acho que é a sua vez, às vezes me perco aqui na distribuição da bola. Mas o Consta, outro dia, fez um comentário muito interessante. Então, espera aí, um criminoso que compra uma Coca-Cola, a Coca-Cola é ocupada de algum crime que esse cara comete, poderia dizer também, um criminoso que compra um carro da Volkswagen, a montadora deveria ser punida de alguma forma por isso, que é mais ou menos assim. O Elon Musk oferece ali o sinal de internet dele, que diz que é muito bom, o Steve Mato Grosso agora, muita gente lá no agronegócio usa, e como é que ele vai controlar quem está comprando ou deixando de comprar? Então, a Sâmia Bonfim, mais uma vez, não é meme, não é piada, mas é como se fosse. Aparece, né, gente? Vamos combinar. A gente está vendo um pessoal assim, jovem, a Sâmia é jovem para ter esse pensamento tão absolutista, uma coisa assim, tirânica mesmo. A gente viu essa frase dela, e acionando a Natel, por quê? A Sâmia só vive através de agência reguladora, de burocracia, né, de vamos controlar você, não importa como, mesmo usando aí os instrumentos do Estado, que é um verdadeiro absurdo. A gente teve tantas frases essa semana que a gente podia até ter feito uma coletânea de frases que mais parece que a gente está na Rússia, mais uma vez, na Rússia, no tempo da União Soviética, do que no Brasil, né? A nós, era tão melhor nosso tempo aqui, antes de termos as redes sociais, né, precisamos ir contra esses capitalistas, mercantilistas, malvadão. E aí a Sâmia também, nesse padrão aí, a categoria política da semana, entraria, né, dizendo, olha, vamos regular, vamos tentar detonar, e vai detonar quem? O povo. Porque em muitos lugares só pega internet através dessa link. Então, o que falta é essa de compreensão, deputada? Outra coisa, acho que ela está com um problema pessoal para cuidar, né, porque o marido dela, o namorado, sei lá, cônjuge, não sei, parceiro, está dando trabalho. Marido, não sei, não sei a que andas, mas assim, está dando trabalho. E vai dar um trabalho, também custa para nós, porque para ir para a comissão de ética, também para-se tudo, com tanta prioridade, não, tem que falar do ataque de Pelanca que teve ele. Então, é complicado, a gente ficar falando dessas coisas com o Brasil, com tanta pauta, eu fico vendo aqui o deputado, ele só fica, né, dando risada, gesticulando, porque se nós de fora estamos vendo isso, imagina ele que está lá dentro do hospício, e deputado, pior de tudo, também legalmente vão fechar, a gente não vai ter mais manicômio judicial, eu precisava falar disso também, eu não sei como é que vão fazer, o Brasil vai ter maluco de pedra solto. Difícil. Eu vou passar daqui a pouquinho para o deputado comentar o caso do Glauber Braga, que expulsou aos pontapés e empurrões o integrante do MBL, não temos apreço pelo MBL, mas queremos que eles possam se manifestar, se expressar livremente, não temos problema nenhum quanto a isso, o que o Glauber Braga fez foi realmente assustador, e depois eu vou pedir ao deputado que comente também o caso do Osto Coacó, que a gente não pode esquecer, que deu um tapa lá no Messias Donato, se não me engano também, um colega dele dentro do plenário da Câmara, os deputados. Mas consta antes, fala um pouquinho aí, você já fez um comentário sobre a Sâmia, sobre esse assunto, ela querendo banir a Starlink aqui do Brasil. Eu não tenho muito a acrescentar, eu vou falar sobre o casal. Primeiro lugar, o casal se merece, então que sejam muito felizes ou infelizes juntos, mas de preferência bem longe da gente. E sobre a questão do Starlink, eu acho que enquanto você dava esses exemplos do carro, eu mesmo já dei na minha live, sei lá, se eles estiverem consumindo água, minalba, mas eu pensei, enquanto você falava, num muito mais adequado, e mostra o quão bizarro é isso. É como você ir atrás da operadora de telefone, porque a turma está usando uma das operadoras para combinar um crime. Vamos supor que fosse um crime mesmo, porque a narrativa toda, olha, eu estava lendo há pouco tempo, é um negócio muito bizarro que está acontecendo, né, gente? Peço perdão aqui, só para sair um pouquinho do assunto. Está no Metrópolis, tá? PF conclui que X libera lives, mas ainda bloqueia perfis proibidos. Olha o tipo de crime que a Samir Bonfim está querendo acionar o Estado para poder tirar a Starlink, para que esse tipo de coisa aconteça. Não é um garimpo ilegal, no fundo é isso, que eles querem coibir. A análise feita pela PF demonstrou que em 8 de abril, perfis bloqueados pela justiça no Brasil, ou seja, censura prévia, a pessoa inteira está bloqueada, não um conteúdo específico, que é inconstitucional, como os do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, jornalista Paulo Figueiredo, Oswaldo Eustáquio, senador, senador, temos um senador que não pode falar, no parlamento, o Marcos Duval, realizaram transmissões ao vivo por meio da rede X que ficaram acessíveis aos usuários brasileiros sem a necessidade de um VPN. Mas onde isso vai parar, Lacombe? Onde é que isso vai parar? As pessoas estão combinando crimes terríveis assim, à luz do dia. Então, para manter a minha analogia, é como se a Samir Bonfim, com toda a sua inteligência, do alto do seu brilhantismo, falasse a vivo tem que ser punida porque eu soube de duas pessoas usando a operadora vivo nos seus telefones para combinar um crime desses, por exemplo, falar com a sua plateia. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O certo mesmo, o correto mesmo, deve ser o rombo de 200 e baralá de bilhões de reais em apenas o quê? 15 meses? 15? Dá 15? Dá mais de 15, né? Dá mais de 15 meses aí. Nós estamos entrando, nós estamos no mês 4. 16 meses. Um rombo de 16 meses. É um rombo de mais de 200 bilhões em 16 meses de governo. Isso aí deve ser certo, deve ser o alinhamento perfeito aí para o país, né? É um rombo que só perde para 2020. 2020 foi algo mundial, prejudicou o mundo inteiro, né? Até hoje, esse problema ainda persegue a humanidade, né? Graças a Deus, diminuiu muito. Só que a população, a humanidade, né? Ainda fica em choque quando lembro. Eu mesmo quando eu lembro daquilo ali. Caramba! Meu Deus do céu! O que foi aquilo? O que foi aquilo, né? A cada dia que a gente acordava era, sei lá, uma opressão no mundo, né? Tinha uma coisa pesada cometendo aquelas coisas loucuras. E a gente teme uma volta de um negócio daquele ali, né, gente? Não dá para falar que não teme, porque teme o jeito que o mundo anda hoje. Muitos acham teoria da conspiração, outros não, né? Eu é o ser é o ser humano ele é capaz de coisas por causa do poder, né? Ficaram muitas coisas estranhas no ar com isso daí. A gente viu pessoas que teve que desaparecer porque tinha alguma resposta, tinha alguma coisa para falar sobre esse assunto e de repente desaparecia principalmente lá naquele país, né? Principalmente lá. Mas voltando aqui ao Brasil está com risco gravíssimo aí de se continuar a situação desse jeito sofrer sanções pesadas caso o ex-presidente Donald Trump volte ao poder a tendência fortíssima é de que ele volte, né? Então o Brasil se permanecer assim sofrerá duras sanções porque ele é diferente ele não é igual o que está lá, né? O que está lá é meio 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 uma paz meio frouxo meio não está tudo bem é canhoto também, né? É canhoto então é amiguinho desse que está aqui não ia prejudicar assim por ele mesmo, né? A não ser que o próprio Senado lá faça alguma coisa ou o prêmio de lá não sei, né? Mas que o Brasil corre riscos corre com tudo que foi apresentado com todas essas provas e o Elon Musk ainda vai depor, né? Vai fazer mais depoimentos prometeu liberar os perfis acho que ele vai fazer uma coisa de cada vez vai cozinhando o galo vai deixando o pessoal aqui do Brasil meio apreensivo até que chegará o momento em que ele achar que foi o momento certo ele irá liberar essas tais provas que ele diz que tem eu acredito que tenha também, né? Falando aí em Marcos Duval Marcos Duval também diria que tinha dizia, né? que tinha um pendrive e queria mostrar esse tal pendrive e que no momento certo o pendrive ia ser mostrado de repente mais uma teoria da conspiração mas é estranho, né? Coincidência de repente ele sofreu um problema no peito no coração a confusão na vida dele o pendrive sumiu teve busca e apreensão o cara sumiu gente diz todo dia ele fazia like de repente ele desapareceu de tudo tudo, tudo, tudo tipo não tô aqui acusando ele de ser covarde e tal, né? a gente sabe aonde dói aonde aonde pesa aí pra cada um não dá também pra uma pessoa lutar sozinha contra um sistema não tô dizendo isso que ele foi covarde e etc mas que o sumiço dele foi estranho foi, né? teoria da conspiração não sei mas que é estranho é muita gente questionou muita gente achou coisas estranhas nesse sumiço aí de uma pessoa que tava todo dia ali lascando a lenha no sistema e agora está meio abalado com risco, né? e o sistema a gente sabe como é que funciona quem já assistiu aí tropa de elite, né? quando ele fala que o sistema ele corta uma cabeça pra deixar a outra no lugar, né? pra não perder pra sempre ter alguém ali então é mais um disfarce ó já que esse aqui tá atrapalhando vamos tirar esse aí entra outro só que o outro que entra é igual ou pior só que ele vai demorar um tempinho pra florescer igual esse que estava, né? só que eles nunca perdem eles não aceitam perder a cadeira ali pra alguém que seja mais honesto, né? infelizmente é assim e quem assistiu esse filme ele era apenas uma profecia do agora, né? incrivelmente, cara incrivelmente e até recomendo que assistam de novo assistam de novo pra entender o que está acontecendo hoje